Oi povo do terceiro ano, sou a professora Andresa Mendes e vamos dar continuidade às nossas aulas de história com o tema referente à Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial foi basicamente um conjunto de confrontos bélicos que envolveu aproximadamente 58 países. A Segunda Guerra, ela acontece entre os anos de 1939 e 1945. Então, é necessário a gente entender algumas causas que levaram à ocorrência dessa guerra. A primeira causa, a gente tem aí as questões em aberto após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, os países vencedores da Primeira Guerra, eles tinham impostos, por meio do Tratado de Versalhes, duras imposições, duras condições às nações derrotadas, principalmente a Alemanha, que foi considerada responsável pelo conflito. Então, muitos alemães, eles sentiram-se humilhados com essas imposições desse tratado. Então, Hitler, por sua vez, ele fez despertar também um sentimentozinho de revolta na população, após, né, essas questões que foram deixadas em aberto com o fim da Primeira Guerra. Então, a gente já tem aí a primeira causa da Segunda Guerra Mundial. A segunda causa é a guerra como alternativa para superar a crise de 1929. Então, quando eu falei sobre a crise de 1929, eu falei que a superação dessa crise, ela seria possível a partir do advento da Segunda Guerra, coisa que, de fato, aconteceu e que a gente vai ver mais adiante, ok? Então, terceiro ponto, o fracasso da Liga das Nações, ou seja, a Liga das Nações, ela não conseguiu reunir a força política necessária para cumprir seu papel. O seu papel era, basicamente, manter a paz mundial. Então, entre os países que ficaram ausentes da Liga das Nações, estavam os Estados Unidos, que passaram a adotar uma política de governo isolada. A gente também tem que levar em consideração que a presença da União Soviética na Liga das Nações era vista também como motivo de desconfiança pelos países capitalistas, porque eles acreditavam que o socialismo soviético iria, poderia contaminar os trabalhadores do mundo. Então, por causa disso, em 1939, a União Soviética foi expulsa dessa organização. Então, a gente já percebe aí a fragilidade dessa Liga das Nações, que fez com que a manutenção da paz mundial, ela, de certa forma, não ocorresse, né? Porque após a Primeira Guerra, a gente teve essa Liga das Nações, né? E após essa Liga das Nações, a gente vai ter a ocorrência da Segunda Guerra. Então, fica evidente que essa Liga das Nações era frágil, né? A gente percebe o fracasso dela por não ter evitado a guerra, ok? Uma nova guerra, certo? Aí, também, outro ponto das causas é a questão da ascensão de regimes totalitários. Então, os governos totalitários da Alemanha e da Itália e o regime militarista do Japão, eles buscaram um alto grau de disciplina social em seus países, dirigindo esforços para recuperar, né? Para recuperar o país economicamente e também promover o desenvolvimento militar. Então, essa expansão contínua, né? Desses governos totalitários acabou de fomentar, acabou contribuindo para o início da guerra. E também a gente tem aí, é o ponto 5, a Revolução Russa como sendo considerada, né? O socialismo sendo considerado o inimigo do nazismo, né? Então, por causa disso, houve essa expulsão da União Soviética da Liga das Nações, pelo fato que os países capitalistas se sentiam ameaçados pelo regime do socialismo. Então, aí, temos as principais causas. Também tem outra coisa interessante em ressaltar, que é essa questão do expansionismo, né? Principalmente o expansionismo alemão, né? Que ele vai provocar aí, de fato, ele vai ter como desdobramento o início do conflito mundial, né? Essa expansão alemã, ok? Através da ideologia do espaço vital. Que o governo alemão, né? Que foi liderado por Hitler, ele planejou, né? Uma trajetória expansionista. E isso aí vai contribuir para o início da Segunda Guerra Mundial, ok? Durante o conflito, formaram-se dois blocos. As potências do eixo, bloco formado pela Alemanha, Itália e pelo Japão. E as potências aliadas, bloco formado pelos países Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética, da China, em menor escala e da França. Que a gente vai ver mais adiante que a França, ela foi invadida e também ocupada pelos alemães durante todo o conflito, ok? Então, nesse caso aí, a gente vai ver, a partir de agora, os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial. Então, o primeiro fator que vou elencar para vocês é a respeito da expansão do Japão. Os governantes do Japão, eles vinham expandindo seus domínios pela Ásia, principalmente em direção à China. Então, em 1931, as forças japonesas, elas iniciaram a invasão do reino da Manchúria, na China. Em outubro de 1935, a gente já vai ter aí a expansão italiana, que é quando a Itália, ela inicia a invasão da Etiópia, localizada na África. Então, já em relação à expansão, que é importantíssimo para o contexto da Segunda Guerra Mundial, a questão do expansionismo alemão, que é quando a gente tem a conquista do espaço vital. Ou seja, conquistar todos os arianos para fortalecer o ideal alemão. Então, em março de 1936, Hitler, ele ordenou que o exército alemão ocupasse a Remânia. Então, o Tratado de Vessales, ele já tinha determinado que essa região, ela não poderia ser ocupada, que essa região, ela deveria permanecer desmilitarizada, né? Coisa que acabou não acontecendo, porque Hitler, ele desrespeitou esse Tratado de Vessales. Em março de 1938, Hitler, ele vai prosseguir, né? Com a sua política expansionista e vai anexar o território da Áustria à Alemanha. Aí, logo depois, Hitler, ele passa a reivindicar a anexação da região dos Sudetos, que pertencia à Tchecoscolováquia. Então, o Estado nazista, ele vai acusar, né? Para conseguir dominar essa região, ele vai acusar as autoridades tchecas de oprimir os cidadãos alemães. Então, o governo tcheco, por sua vez, ele afirmava que essa acusação feita por Hitler era uma acusação falsa e que constituía, né, um argumento que tinha sido inventado pelo líder, né, da Alemanha. Tudo isso tendo por finalidade ocupar a região do Sudeto. Então, para discutir essa questão, foi convocada, em setembro de 1938, a Conferência de Munique. Nessa conferência, franceses e ingleses decidiram ceder as ambições nazistas e concordaram que a região dos Sudetos fosse anexada à Alemanha. Então, segundo ordens secretas de Hitler, os alemães, né, o exército da Alemanha, eles não só ocuparam a região dos Sudetos, mas também eles conseguiram invadir a Tchecoscolováquia, isso em 1939, desrespeitando as decisões que tinham sido acordadas na Conferência de Munique, as decisões que tinham sido comandadas, né, coordenadas, melhor dizendo, pela Inglaterra e também pela França, ok? Aí a gente vai ter, em 1939, o Pacto Nazi-Soviético, que foi o Tratado de Não-Agressão e a Divisão do Leste Europeu entre a Alemanha e a União Soviética. Então, esse tratado foi uma surpresa, né, para as lideranças ocidentais. Os representantes dos governos da União Soviética, ou seja, a União Soviética Estalinista e também da Alemanha Nazista, eles eram inimigos ideológicos. Então, esses representantes assinaram, em agosto de 1939, um pacto, né, de não-agressão mútua. Então, não se sabia que eles já tinham acertado, de modo, de forma secreta, a divisão da Polônia e também de outros países da região, entre as duas potências. Essa divisão, que foi acordada secretamente, além de dividir a Polônia, eles também planejaram, né, dividir outros países da região, entre a Alemanha e a União Soviética. Aí, pouco tempo depois, isso em 1º de setembro de 1939, as tropas alemães, elas invadiram o território polonês. Aí, dois dias depois, né, desse ataque à Polônia, os governos da Inglaterra e da França vão declarar guerra à Alemanha. Então, muitos historiadores, eles afirmam que teria sido o começo da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o momento em que a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha. Isso aí tinha sido o começo da Segunda Guerra. E a invasão da Polônia, né, teria sido o estopim, né, para a ocorrência da Segunda Guerra, ok? Aí, também, a gente vai perceber, assim, que nesse momento, o conflito ainda vai se restringir a essas três potências. Ainda vai se restringir a Alemanha, a Inglaterra e a França. Porque o governo da Itália ainda vai se manter neutro e o Japão estava lutando isoladamente contra a China, certo? Então, para melhor a gente entender o conteúdo, a Segunda Guerra, ela pode ser dividida em duas fases. A primeira fase, né, de 1939 a 1941, ela vai ser marcada, principalmente, pela rápida e eficiente ofensiva alemã. Quando a gente tem, assim, a ocupação de vários países pelas forças nazistas. Então, essa aí é a ocorrência, né, da primeira fase. Quando a Alemanha, ela ocupa, né, vários países, né, seguindo aquela política expansionista. Aí, a segunda fase, ela vai de 1942 a 1945. É marcada pela entrada da União Soviética, depois dos Estados Unidos. E, também, a gente vai ter a mundialização do conflito, né, com a formação, né, dos dois blocos. A gente vai ter, aí, os países que vão apoiar o eixo e os países que vão apoiar os aliados, ok? Então, assim, para o nosso conteúdo, nosso vídeo não ficar muito longo, então, eu vou encerrar a aula nesse tópico, certo? E, na próxima aula, a gente continua com os desdobramentos, né, com os outros desdobramentos da guerra e as consequências, ok? Então, até nossa próxima aula!